Agora uma informação urgente chegando. A Polícia Civil do DF está nas ruas desde cedo em mais uma operação contra os crimes, contra a ordem tributária. A operação suceder e cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens e valores. Os policiais investigaram uma organização criminosa com empresas fantasmas que não pagava tributos sobre a circulação de mercadorias. As empresas, chamadas de empresas noteiras, operaram no fornecimento ilícito de notas fiscais ideologicamente falsas em benefício de pessoas jurídicas que pertencem a um grupo familiar da cidade de Rio Verde, em Goiás, para gerar créditos indevidos de ICMS. No total, os investigadores encontraram sete empresas que deram prejuízo aos cofres públicos aqui do Distrito Federal, no valor de aproximadamente R$ 85 milhões. A operação aconteceu ao mesmo tempo aqui no DF, em Goiás, Minas Gerais e também em São Paulo. Os suspeitos estão sendo investigados pela possível prática de crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e lavagem de bens, direitos e valores. E, ao final, podem ser condenados às penas que variam entre 11 a 32 anos. Cerca de 80 agentes das polícias do DF de Minas Gerais, São Paulo e de Goiás estão empenhados aí nessa operação. A gente está acompanhando nessas imagens, imagens que foram cedidas pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Lembrando que o pessoal está nas ruas ainda dando danamento a essa operação. Então, a qualquer momento, a gente volta com mais notícias sobre esse caso, tá bom?